Vamos levantar aqui o número de jogos do aluno. Já passamos pra você. Ai, errou uma bola boba, boba. Um saque de Nadal salvando o break point. E o Nadal confirma o serviço. Daqui a pouquinho, São Caetano recebe o Bragantino tudo ao vivo no Sport TV. Série do do bem. Nossa, que apetite, hein, Darcy? Firme pra direita, acelerando a luna. Chocou bem ali o revés da Paraná do Nadal. Confirma o serviço. Nadal vai vencendo 4x3 no primeiro set. Nadal consegue a quebra do saque. Nadal faz 5x3 no primeiro set e vai sacar pro set. É, perdeu a intensidade, hein, Magister? 30x0. Leveu o sorte, mas ele jogou. Tem isso no Nadal pra vencer o primeiro set. 6x3. Tem 1x0 no jogo, Rafael Nadal. Tem, Nadal, confia no serviço, tudo igual. Não entendi esse slice, Maristão. Esse do Alundi, confirma o serviço. Ele faz 2x1 neste segundo set. Veio o Nadal na segunda bola. 40x15. Ainda bem pra direita, ali, o Alundi. Saque e volei do Nadal. 30x0. É, até pelo da rede. É, até pelo da rede. O Alundi, confirma o serviço. Ele tem 5x4 no segundo set. Nossa, o foguete, hein? O Alundi, confirma o nome do joguete. Olha longe, jogou curto, jogou curto o Nadal, foi muito conservador. Que categoria na deixada do Alundi, 6 a 2 para o argentino, tem 4 set points o Alundi. Sem contar com a dupla falta do Nadal, o Alundi jogou um tight break perfeito. O Alundi vence o segundo set, 7 a 6, com 7 a 2 no tight break, jogo empatado a 1, vamos para o terceiro set. O que dizer desse tight break, hein, Maristela? Nossa, agora sim, agora ele deu com raiva, com vontade. As esquerdas que a gente está habituado a ver, vindo da raquete do Nadal. Olha que perfeição. A confiança de volta aí, ó. Vence de Rafael Nadal, confirma o serviço, o Nadal tem 3 a 0 neste terceiro set. 3 a 0. Sport TV, o canal campeão. Tente mais confiança neste terceiro set. Vantagem é longe, promovou muito curto. Contra o saque, volei, Nadal. Vem o Nadal, Nadal trofima o serviço. Vem o Nadal. jogou para fora, Nadal quebra o saque se encontrando Rafael Nadal, acelerando na cruzada 40 a 30 e no goleiro, fecha o jogo vitória de Rafael Nadal 2, 7 a 1, 6, 3 6, 7, 6, 1 Nadal avança a grande final do Brasil Open 2013 vai enfrentar na grande final o argentino Davi Nalbandian jogo que você acompanha neste domingo uma da tarde ao vivo no Esporte V2 vai ser uma dita aniversão Obrigado.